A Secretaria de Justiça de Rondônia realiza a entrega de novo prédio da Corregedoria e novas viaturas para o sistema prisional. Reportagem no ar. Nomeada como Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário de Rondônia, Sidney Nogueira Correia, a nova sede da Corregedoria Geral do Estado foi entregue em Porto Velho. A entrega do imóvel todo reformado por mão de obra reeducanda marca a consolidação do avanço em infraestrutura. A ação gera ainda economia aos cofres públicos, visto que não serão mais necessários contratos de aluguéis para a instalação da Corregedoria. Nós temos alguns prédios que estavam ociosos, por exemplo, de prédios inclusive da Defensoria Pública, de outros órgãos, que nós requisitamos e estamos aproveitando esses prédios para outras áreas do Estado que necessitam. Alguns anos atrás, quando eu assumi a SEJUIS, em 2019, a gente já pegava os apenados, a gente convidava, na verdade, quem gostaria de trabalhar. Existem os benefícios em relação a esse trabalho e a gente conseguiu fazer reformas de unidades prisionais, conseguimos fazer muita coisa boa, melhoria, inclusive de vias públicas. E hoje aqui esse prédio também, que foi trabalhado pelos apenados, é lógico, sempre com a fiscalização dos nossos policiais penais. Além dos recursos, dos insumos necessários, a mão de obra foi totalmente mão de obra carcerária. São presos do regime fechado e do semiaberto, que nos auxiliaram e reformaram todo o prédio, praticamente do zero, e conseguimos entregar o prédio do jeito que está agora, novo e amplo para as atividades. A nova sede contou com investimentos de mais de 458 mil reais, com toda a mão de obra realizada por internos do sistema prisional, sobre a supervisão da Coordenadoria de Infraestrutura da SEJUIS. E reforçando o trabalho que já vem sendo realizado pelo Grupo de Ações Penitenciárias Especiais, também são entregues, na data de hoje, oito viaturas. Além de entregar o prédio, estamos aproveitando a oportunidade para entregar oito novas viaturas. O Estado entregou, nesse mandato do governador coronel Marcos Rocha, 100 viaturas para o sistema penitenciário. Agora nós conseguimos um aditivo aos contratos e entregamos mais oito, não só para o grupamento especial, mas para as outras unidades da SEJUIS também. A Corregedoria homenageia em seu nome o servidor falecido Sidney Nogueira Correia. O prédio da Corregedoria agora é o nome do Sidney. Sidney é um servidor da SEJUIS que faleceu em 2021 por Covid, mas trabalhou praticamente 30 anos na Corregedoria da SEJUIS. Então essa homenagem é justa e a família dele está aqui para receber essa homenagem em nome dele. É importante esse aparelhamento no sistema, principalmente no Poder Judiciário, para fazer cumprir a lei. Eu até aproveito o gancho aqui, quanto mais investimentos a gente tem, principalmente na questão humanizada, mas, acima de tudo, na parte de infraestrutura, mais avanços teremos nas resoluções dos problemas enfrentados da segurança pública. Eu destaco aqui que nós temos uma das justiças mais céleres do país. Ainda temos que avançar bastante, isso sem sombra de dúvidas, mas nós temos que parabenizar aí os operadores do sistema, que são pessoas que estão sempre engajadas em oferecer o melhor serviço para a população. Eu até proponho aqui, viu, meu amigo Sabino, nós temos o delegado de Ariquemes, vou fugir o nome agora, ele foi eleito deputado estadual aqui nesta última eleição, e ele foi eleito na semana passada o melhor delegado da Polícia Civil do Brasil, levando em consideração justamente as resolutividades dos casos em que a delegacia, o qual era dirigida por este delegado, que é deputado estadual atual agora, se vocês lembrarem o nome, me ajudem aqui, tá? Não sei se é Sandro, alguma coisa, enfim, é um novo parlamentar, é delegado de Polícia Civil, e foi reconhecido na semana passada... Não, eu não lembro, eu vou lembrar daqui a pouco e trago para a nossa audiência, peço até desculpas aí, que veio na mente aqui agora, a gente precisa trazer esse ponto aqui. Seria importante trazê-lo aqui ao programa, e justamente que ele compartilhasse as atividades que ele desenvolve, para que sirva de exemplo para as demais delegacias também, né? Não bastasse o nosso Poder Judiciário também tendo toda essa celeridade, nós temos os agentes de segurança que têm trabalhado com muita eficiência. E o investimento por parte do Executivo precisa aumentar cada vez mais. Nós estamos falando de infraestrutura, não só na questão de prédio, mas também como, eu acho que é Rodrigo, Rodrigo Camargo, tá? Me trouxeram aqui a informação. Tanto a estrutura do prédio, quanto também veículos. Rodrigo Camargo, o delegado do município de Ariquemes, que foi eleito deputado estadual, um dos mais votados, inclusive, lá da região de Ariquemes. E Ariquemes elegeu dois delegados, um a deputado federal e outro a deputado estadual. E é claro que pelo trabalho que eles desenvolvem lá no setor que eles se propuseram. E agora partido para uma outra vida, que é a vida político-partidária. E aí E aí E aí